Música A previsão orçamentária para 2021 do município de Itajaí de 1,801 bilhão de reais está 36,9% realizada. O resultado referente ao primeiro quadrimestre foi apresentado na Câmara de Vereadores. De janeiro a abril, o total das receitas chegou a 665 milhões de reais. Já as despesas ficaram em 514 milhões de reais, o que resulta em um superávit orçamentário para o período no valor de 151 milhões de reais. O contador do município explica que a alta surpreendente na arrecadação de impostos contribuiu no resultado, mas não necessariamente garante que no final do ano o êxito orçamentário reflita no financeiro. As receitas do município de Itajaí, nesse primeiro quadrimestre, foi além do esperado. O município não, vamos supor, nós do executivo, pelas nossas projeções em função da pandemia, a gente achava que não ia acontecer como aconteceu. O IPTU está sendo forte. O IPTU foi muito forte nesse primeiro quadrimestre. Claro que agora cai, né? Mas as transferências constitucionais continuam normalmente, tá? O ICMS está se mantendo muito bem, mas assim, daqui para frente não se sabe, né? Esses 150 milhões é superávit orçamentário. É o que foi previsto no principal quadrimestre e o que foi arrecada. Então, nós tivemos um superávit orçamentário, não é financeiro. Não entrou dinheiro nos cofres do município. Só que isso, até o final do ano, isso vai se diluir, tá? Então, é só, na realidade, a nível orçamentário, para o pessoal técnico, é um fôlego a mais. Mas não quer dizer que está tudo bem. Devido às ações de enfrentamento à pandemia, no período foram gastos em saúde 168 milhões de reais, contando com as transferências estaduais e federais. Mas de recursos próprios, o valor investido foi de 80 milhões de reais, que representa 19,7% do total arrecadado com impostos, sendo o limite mínimo constitucional 15%. Em educação, os gastos foram semelhantes, 80 milhões 840 mil reais, que corresponde a 19,9% na área em que o limite mínimo constitucional é de 25%. Gostaria de estar dizendo aqui que a saúde só atingiu 15%, mal conseguiu atingir 15% que é o limite constitucional dela. Só que ela gastou 19 milhões a mais do limite constitucional. Então, é muita coisa. Só que, é como eu digo, gastou em função da pandemia, o valor expressivo. Era para gastar 60 milhões, gastou 19 milhões a mais. E a educação gastou 19%, que era para ter gasto 25%. Só que o limite é constitucional, então é no ano. Então, 25% da educação atinge sem problema algum. A saúde toda a vida atingiu os 15%. Só que agora, nesse primeiro quadrimestre, passou as expectativas. Gastou além do que deveria. Só que a população precisa, então tem que ser gasto. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara presidiu a apresentação das contas e avaliou o resultado. Como vivemos um momento atípico, o senhor Everaldo, que esteve aqui conosco, Everaldo Desidério, que é o contador do município, há 17 anos, trouxe informações muito precisas para nós, através dos slides, através de toda a contabilidade. A avaliação que a gente faz é que sim, com superávit de 151 milhões no orçamento, isso é bom, por um lado é bom. Porém, porque estamos vivendo uma pandemia e por ser um tempo atípico, as contas de saúde, elas estão ali, passaram, ao meu ver, já do limite. Então, é um sinal de alerta que a gente liga, obviamente. A gente está vivendo numa pandemia, então isso não é um parâmetro muito certo para a gente analisar. Mas eu fiquei satisfeito com o que a gente viu aqui, a explanação do senhor Everaldo. E vamos seguir fiscalizando, prestando contas para a nossa população. Que é isso para que serve uma audiência pública.